E aí galera, estamos aqui no Shopping Campolim Tá tendo um encontro de... Tá tendo um encontro de fusca aqui, de carros antigos Então a gente veio participar aqui hoje Eu e o Paulo Henrique Então vamos dar um rolê aí, vamos fazer um visual aí Gravar algumas coisas pra vocês se acompanhar aí, beleza? Tamo junto aí, vamos lá Ó o Paulo Henrique aqui, ó O Paulo Henrique veio participar aqui do encontro É, né Paulo Henrique? A gente vai... Aí a fusquinha Muito show, hein Ocre Ocrezinho aqui, ó Muito show Salveirinha aqui, top, hein Olha isso Aqui é só goiagem de gol Olha essa caramba, tá bem montada, hein? Olha só Muito da hora Vamos dar uma olhada na interna dele aqui Sensacional, hein? Olha só Olha só Olha só caramba, também Show, velho Só carambinha, bem Essa girl A Olha só A Olha só Olha só Nossa, sensacional Passa aqui um pouquinho, tá lento Essa praza tá bem baixinha Essa praza é essa aí, velho Mais carros que pegamos aqui, ó E aí, Paulo, a gente tá gostando dos carros aí? Muito da hora Aí, o nosso Caetano tá aqui Primeiro encontro aqui do nosso Fusquinha aqui, o Caetano Muito isso aí do canal já conhece o Caetano, né? Olha essa curva aqui, mano Olha, esse choro O que é que tem que ficar lá? meu pai disse Olha essa máquina É todo o mesmo carro, entendeu? Ele é boi, ele é vermelho, ele é capulito E ela tem... Puta motor, hein? Cusquinha linda esse aqui, mano Bem... Projetinho maravilhoso Olha o projeto esposa Bem pintadinho, bem montadinho Caraca Muito top, hein? Jesus amado Caraca Mais um pouquinho aqui do nosso... Nosso Taicano aqui Vamos lá Vamos lá Como é que está lá... Olha que bacana o Caetano Na interna desse carro está muito bonito É galera, o primeiro encontro aqui do Caetano vai ser um de muitos aí, aos poucos a gente vai melhorando o projeto Galera, olha essa Brasília, que louca, nossa sensacional, olha isso Olha esse estampamento aqui, esse é o famoso café Olha essa Brasília Olha esse busque que show, meus projetos, dois projetos aqui sensacionais, olha isso. O que é isso? O que é isso?